Meu nome é Lúcia Maria. Como as pessoas me conhecem na rua, eu me chamo Luluzinha, porque eu vendo um produto que eu tenho que conhecer a marca para me reconhecer. Então, resolvi ser essa cidadã vereadora para correr atrás dos meus objetivos. Cidadania, saúde, inclusão social, segurança e ao poder público. Então, como eu tenho essa chance, eu vou agarrar e dependo de vocês.